Música J'apão, não tá aqui J'apão, essa mamãe J'apão, tomã Toma, tomã Toma, tomã Eu já vi aquele mamu, mocota Eu já vi aquele mamu, menanguei Eu já vi aquele mamu, mocou Que ele mamu, menanguei Eu já vi aquele mamu, mocota Eu sou o limão da tropa Vô, vou, 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 vou fazer Vou, 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 vou fazer, vou, vou, vou fazer Mas dança o Wii, vou fazer o quê? Dança o Wii, vou fazer o quê? Dança o Wii, vou fazer o quê? Você dança só Avisa na tua banda que os play que estão a chegar Docemos o novo, tos que não se mata, vem caleta Toma, che! Um, che, a, uma, não tá aqui Che, a, uma, só mamo, che, a, uma, toma Che, a, uma, não tá aqui Che, a, uma, só mamo, che, a, toma Toma, uma, toma, uma, toma, uma, toma Isso é, isso é, isso é, isso é, isso é Black, 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 Afrodense É guerra Che, é guerra Não falha, não te diga mais Não falha, não te diga mais Não falha, não te diga mais Vem daqui, vete mais Vai dali, vete mais Che, mete o toque da drena E no toque da drena Che, mete o toque da drena E no toque da drena Che, o che, a, uma, metali A, uma, virali A, uma, o che, a, uma, tem guerra Avisa na tua banda que os play que estão a chegar Docemos o novo, tos que não se mata, vem caleta Toma, che! E queza E queza E queza E queza Toma a uã, toma a uã, toma a uã Malu, Malu Dixi DJ